Alto da Serra do Fusca, município de Licínia, nas Furnas, nesses 5 de Julho e Domingo de 2020. Daqui do alto dessa serra, lá em Licínia, tem 17 km. Aquela estradinha ali, sai para a Cachoeira do Buracão, subindo para cima ali, Serra da Boa Esperança. E ali, bem lá no fundo, onde está aquele terreiro de café, ali é as Furninhas, a casa do Géus do Zé Abílio. E naquele sentido, ali ó, vai para a Licínia. Lá naquele fundo, lá, a região de Campo do Meio. Olha aí como é que é a vegetação, como é que está o clima nessa banha de café. É muito frio nesse mês de Julho, mês de Agosto também. muito frio. Olha aí, o pessoal colhendo café, as lavouras carregadinhas, né? Graças a Deus. Olha lá, para aquele lado lá, é a Ilicínia. E de trás aqui desses eucalipos já é a região da Serra Nova. Aqui tem uma estrada que sai lá, pelo alto da Serra. Aqui é conhecido como Serra do Fusca, por causa desse Fusca. Aqui tinha outro antes. Aí jogou eles lá embaixo. O Disson, que mora aqui nas Furnas, que pôs esse Fusca. Olha o pessoal trabalhando, uns reformando as casas, o outro com o terreiro de café cheinho. Já está na época, né? Olha lá, aquela parte ali. Bem lá no fundinho, naquela casa ali, ó, ali, do Géu Zé Abílio. Ali é a Cachoeira das Furninhas. Então, um abraço para a família do Géu Zé Abílio. Então, está aí para vocês conhecerem as Furnas, que é município de Ilicínia. E estou aqui no alto da Serra do Fusca. Vou terminar por aqui, gente. Agora dá um pulinho lá no alto da Serra das Areias, que é município de Guapé. rever os amigos. Forte abraço, gente. Termino por aqui com essa vista extraordinária. Aqui nas Furninhas, município de Ilicínia. Olha a altura que é essa serra. Forte abraço. Fica com Deus.